Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou ficar no banheiro fazendo companhia enquanto você toma banho Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou pra sua casa pra gente não fazer nada juntas Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu só vou se você for Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou odiar as mesmas pessoas que você odeia Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou odiar seu ex Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou comentar em todas as suas fotos como se eu não tivesse ajudado a escolher Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou te avisar se você tiver com uma face gigante no dente Nós somos melhores amigas e é óbvio que eu vou passar pano pra vocês se não tiver errada Mas não mude, tá?